Você é meio revoltante? Você não sente uma raiva? Não, eu vou ficando... Eu falei, nossa... A minha vontade é tacar o tênis na pessoa. Eu vou tá no cúmulo, dois mil. Mas você é novo ainda, caralho. Você tem... Vinte e seis. Tá novo. Eu tenho trinta. Trinta? Eu achava que você era mais novo, mano. Trinta? Eu acho legal quando... Caralho, é certo. Mas o bom é que ela te achava que você era mais novo. Eu já achava que você era mais novo. Eu achava que você era mais novo. Eu não achava que você tinha trinta. Trinta é... É. Trinta é novo. Não, mas trinta é novo também, né? Não vamos ficar falando aqui, mas trinta é trinta. Mas pra quem faz vídeo no YouTube, a gente não tá acostumado. É. De que um cara que faz vídeo no YouTube, hoje ele tem trinta. O Mítico começou com vinte. É, os mais velhos que ainda fazem, eu acho que é o Leão Anilce, o Edu. O Edu. O Felipe Neto. O Venom. Tem uma galera mais velha. O Leão já começou com quarenta, né? Porque o Leão é a mesma carinha, né? O Leão tem sessenta e cinco anos, viado. E ele tem a mesma cara. Mas você faz o seu Leão, mano? Quantos anos tem o Leão? Deve ter uns... Trinta e tanto, quarenta. Mas o Leão é um holograma, mano. Não, mano, é não. Já toquei neles, já. Mano, ele é muito... Eles são muito fofos. Eles são fofinhos, né? O Leão e a Nilce são uma das pessoas mais queridas que eu conheço do YouTube, assim. Mano, seria um prazer, porque eles moram no Canadá, né? Sim. Mas seria muito da hora conversar com os dois também, cara. E é muito da hora. A Nilce, eu acho que a galera já tem mais noção, assim, de que a Nilce, tipo... Consegue ver a Nilce fora da bolha dela. Mas trocar uma ideia com o Leão fora da bolha dele é muito bom. Eu já vi o Leão e a Nilce beijando, mano. De língua? Ah, mano, a Nilce pegou, olhou assim por trás, assim. Ele olhou assim e foi... Pô, eu... Na minha casa ainda, irmão. Toma. Eu olhei e fiquei assim... Revelações aí, hein? Caralho. Eu já conversei de sexo anal com a Flávia Kalina. Caralho. Caralho. E com o Ricardo. Aí, revelações. Foi o que eu sou. Do nada, do nada. Da hora de ser rebeia no YouTube, é que tem muita história, mano. Tem, mano. Tava a Flávia Kalina, o marido dela, o muçulmano... E o Whindersson. O Whindersson tava na roda? Que rolemão. Foi num evento YouTube lá, mano. E, Mariana, você deve ser igual eu, você... Você sempre teve o seu sucesso, mas tem sempre algumas pessoas que crescem muito. Você viu várias moleques ali que você olhava, tipo, começando e hoje em dia são fenômenos. E a gente acompanhou essa construção no YouTube, né, cara? Desde o começo a gente via... A gente ali, mano, com 50 mil inscritos, era uma parada absurda. Entrar no Machinima. Nossa, a vinheta do Machinima antes, assim... Sonho de consumo, né, galera? E, tipo... Aí teve a TGS. Nossa, a TGS. Tipo, ganhar dinheiro com a internet. Eu lembro quando o Júlio bateu 10 mil inscritos... Ah, Leandro, eu falei... Que isso, moleque? Você estourou. Que isso? Moleque, 10 mil. Mas é famoso, mano. Porque eu participava dos vídeos e eu falei... Nossa, como é que eu vou pra escola? Você era a liminha dele já. Você era a liminha dele e falou... É isso, mano. Caralho, a liminha dele. Tudo o Júlio falava assim, ó... Mano, precisava que alguém grampeasse minha bunda. Não, eu vou. Vamos lá, vamos lá. Mano, todos os vídeos do Júlio... Deve o pessoal ver a minha bunda. Mas o engraçado é que os vídeos do Júlio e o Igão... Eu percebi que o Igão não queria se aparecer, tá ligado? Tipo, ficar fazendo graça desnecessariamente. Ele só apareceu no momento certo. Então, eu gostava do Igão. Falei, mano, o Igão só aparece lá... Mostra o cu e só forrar. Aperta alguém, joga alguma coisa e já era. Então, tipo, você ajudava bastante ele no começo ali, mano. Mas é que tudo que a gente fazia gravado, a gente fazia pior sem gravar. Então, na hora que gravava, era da hora porque nós assistia depois. Mas, tipo assim, do começo... Eu acho que pra você talvez se pá também é a mesma fita. Eu falo do Júlio porque eu não tava nesse começo fazendo pro meu canal. Eu fazia pro Júlio. Então, a gente fazia meio que pra gente assistir depois. Vamos gravar essa merda? Vamos. Gravava, merda assim, né? Aí postava... Caramba, mas é doidinho, né? Só que aí vai chegando gente, mano. Você não vai acostumar... Como que você se acostuma com a parada quando começa a chegar gente? Só assim... Eita! Você lembra da primeira foto que pediram? Lembro. Nossa! Foi no YouPix. Caramba!